Eu coloquei a música Gummy Bear de trás pra frente e vou tentar achar palavras subliminárias escondidas no meio da música. Será que tem? Será que não tem? Vamos descobrir junto. Há muitos anos vocês me pedem pra eu colocar o Gummy Bear de trás pra frente. Desde quando eu comecei a fazer esse quadro de trás pra frente. A edição falha toda vez que eu vou falar de trás pra frente. De trás pra frente. E hoje chegou o grande dia. Bora lá. Aquela famosíssima música com bilhões de views que fala Esqueci a letra. Sem mais rolações, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve nesse canal porque aqui tem muito disso e você vai amar. Sem contar que a NASA me ligou e falou que só passa de ano na escola esse ano. Quem tiver inscrito nesse canal, o Mamute reagindo. Eu falei, por que, NASA? Como assim? Aí eles falaram, o Mamute é sério. A gente fez estudos científicos e comprovamos. Tem que estar inscrito no canal pra conseguir passar de ano. Eu falei, ah, então tá bom, NASA. Vou avisar eles. Eu espero que você já esteja pronto porque eu vou dar play 1, 2, 3 e agora. Mas pera aí, que isso, irmão? Gummy bear, gummy bear. Gummy bear. Gummy bear. Tá achando que eu sou um cachorro? Ele tá mandando eu latir? O que ele tá falando? Ele tá falando latir, 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 latir. Não, deixa eu ver. Latir, 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 latir. Caramba, ele falou muito latir. Tem um cachorro ali, certeza, irmão. Que tanto latir. Au, tá feliz agora? Au, au. Você tá feliz? Não, você quer mais convincente que isso, Gummy bear? Uh, mais que isso. Pera aí, não sabe namorar? Ó, porque até rouco. Por que não sei namorar? Ele tá falando isso. Por que não sei namorar? Ele falou, parça. Por que nunca tem aqui? O que nunca tem aqui? Gente, ele falou um monte de vez por que não sei namorar e depois por que nunca tem aqui. Mas o por que não sei namorar saiu muito, muito nítido. Por que não sei namorar? Será que ele tá perguntando ou respondendo? Será que ele tá falando por que eu não sei namorar? Ou será que ele tá respondendo alguém? Não, é porque eu não sei namorar. Fica aí a dúvida agora. Tem que saber a interpretação de texto. Continuando, vamos ver o que nos espera. Pera aqui, gente. Tem muita coisa acontecendo. Você me negou, ele falou agora. Mas antes eu entendi. É pilha assando aí. Tem uma pilha assando. Quem assa pilha? Pilha é de... Pilha é... O que é essa pilha, mano? Mas depois piorou, porque ele falou literalmente. Você é o pior. E depois falou, você me negou. Quem é o pior? E o que essa pessoa negou? Olha, replay. Você é o pior, você me negou. Vamos ver o que é que negou aqui. Sua salada? Quem negou salada pra ele? Sua salada no início. Você me negou, sua salada no início. Mano, mas fala quem é que negou. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Eu não aguento. Gente, se você tá acompanhando todos os digitais pra frente, você deve saber que, mano, deve ter uns quatro que eu encontro meu nome. Eu chamo Guilherme. Eu não chamo Mamute, se vocês não sabem. Eu chamo Guilherme. Quem tá falando Guilherme? Eu neguei salada pra você. Que dia é isso, Gamibier? Fala pra mim, ursinho verde. E eu te neguei salada? Você não me pediu. Você quer que eu adivinhe? Ele tá falando que eu neguei salada pra ele, irmão. Por que eu negarei uma salada? Tem salada pra todo mundo. O Pai do Céu mandou dividir o pão e a salada também. E ele falou que eu sou o pior. O que é bom que eu vou colocar em contexto? Eu entendi. Você é o pior. Você me negou. Aí ele falou alguma coisa de salada. E depois ficou Guilherme, 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 Guilherme. O que você quer comigo? Eu não te neguei salada. Não me ataca, irmão. Tô com medo de você. Você quer que eu te busque salada? Eu busco salada agora, irmão. Eu vou no mercado agora. E olha que agora é de madrugada. Não, eu vou encontrar salada. Eu vou encontrar salada. Olha, eu não encontrei salada, não. Mas achei uma maçã. Quer maçã? Uma maçã? Quer uma maçã? Por favor, não me ataca, Guilherme, Guilherme. Eu compro salada pra você. Porque agora o mercado tá fechado, irmão. Olha que é salada. Eu só queria uma salada. Agora o bichão vai me atacar por causa de uma salada. Mano, o que eu faço, irmão? Desculpa! Vamos ver o que eu encontro agora. Vai que ele pede desculpa pra mim. Sei lá. Neguei, não. Não neguei nada. Tá falando que eu neguei, mas eu neguei. Passei o que que você passou? Passei, passei. Gente, tá falando um monte de passei, passei, passei. Gente, eu tô escutando uma coisa aqui que eu... Pera aí, eu preciso ter certeza agora. Você me largou, você me largou, você me largou. Quem te largou? Fui eu que você tava falando de mim? Mas eu nunca te tive. Por que eu te larguei? Ô, Gummy Bear, vamos conversar. Você não tá confundindo eu com alguém, não, irmão? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu tô tranquilo, ursinho verde. Ô, ursinho verde, eu tô muito bem. Eu tô com medo. Ah, voltou a falar que ele sabe namorar. Eu tinha visto que ele sabe namorar. Ô, gente, ele tá repetindo tudo, gente. Ô, gente, eu não larguei ele, eu juro, gente. Eu sou bonzinho, eu trouxe uma maçã pra ele. Quer maçã? Quer maçã? Olha que vermelhinha que ela tá, ó. Foca na maçã, câmera. Olha que maçã vermelhinha. Você não quer? Tá tão viciosa e suculenta essa maçã. Desculpa, Gummy Bear. Eu não sabia que você precisava de mim. Você quer salada? Fica aqui. Repetindo, repetindo. Agora virou um papagaio. Tá repetindo a mesma coisa. Já entendi o cabeça de... Vamos ver se vem alguma coisa diferente no final. Eita! Mano, esse final quebrou todos os padrões. Comprometedor! Mano, quebrou todos os padrões esse final. Meu Deus! Primeiro ele falou, seu destino delirou nós. Replay. E depois ele falou duas vezes. É melhor com você. É melhor com você. Aí acaba. Aí você não vai nem pedir replay. Eu vou ouvir. É melhor com você. Ah, que é isso, mano? Oxe, mano. Mano, o que tá acontecendo, irmão? Eu tô achando... Não, vou montar minha teoria aqui agora, irmão. Calma aí. Eu tô achando que o Gummy Bear tá confundindo as coisas. Eu tô confundindo as coisas. Ele não tá falando comigo. Ele tá falando com alguém. Que deve ser um familiar dele. O irmão dele. O irmão dele que abandonou ele. Deve ser um urso azul. E aí chama Guilherme também, irmão. Tá muito sentimental essas falas. Eu confundi tudo. Não é comigo, então? Mano, parece muito que realmente alguém que era importante pro Gummy Bear... Esqueci como pronuncia. Parece que a pessoa abandonou ele. Negou alface. E depois deixou ele triste na bad. Aí no final. Foi só no final da música aqui que ele teve coragem de admitir. Tipo, o destino é melhor com você. É melhor com você. Ele está sofrendo. Gummy Bear é a... Bitch, mano, esse negócio. Mano, acho que é Gummy Bear. Acho que Bear é cerveja em inglês. Acho que é Bear. Gummy Bear. Gummy Bear. Eu sou o Gummy Bear. É Gummy Bear. Bear. Beer. Sei lá, tio. Gente, comenta pra mim se vocês também acham que o Gummy Bear... Beer é a vítima que nesse negócio. Mano, fiquei com dó nesse último. Parece que ele estava com ela chorando, mano. É, melhor com você. Comenta aí pra mim a sua teoria. Eu amo ler as teorias. Pode viajar mesmo. Comenta que você entende. Ah, eu acho que isso e isso. Isso e isso. Mano, vocês sempre comentam e eu amo ficar lendo. Porque é muito engraçado, rapaz. Um dia eu tenho que fazer um vídeo só lendo as teorias, que é muito bom. Enfim. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por vir até aqui. Volte sempre. Falou, tchau. É dói. Mano, na moral. Gummy Bear. Gummy Bear. Não sei como demorei tanto pra pôr isso aqui de trás pra frente, mano. É muito comprometedor, irmão. Muita informação pra minha mente. Muita informação pra minha mente.